Fala seus ricos, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar 4 fundos imobiliários para comprar e nunca mais vender. Todos esses fundos são de base 10, o que significa que o preço desses fundos está na faixa de 10 reais, alguns menos. Talvez alguns estejam mais quando você estiver vendo esse vídeo. Mas todos eles são fundos extremamente acessíveis e de todos eles temos aqui 3 fundos de tijolo, fundos com imóveis físicos e apenas 1 fundo de papel. A verdade é que nunca foi tão fácil investir em imóveis, atualmente você consegue com um investimento mínimo de 10 reais, receber rendimentos mensais, receber aluguéis mensais proporcionais ao valor que você investiu. Então agora sem mais delongas eu vou mostrar para você esses 4 fundos imobiliários de base 10, fundos imobiliários que você consegue investir a partir de 10 reais. Mas antes para você que já me acompanha e sabe que esse conteúdo vai ser bom, já deixa o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e ative o sininho para você sempre ser notificado quando sair os vídeos novos. Mas para você que não me conhece, caiu de paraquedas nesse vídeo, espera ter alguma informação nesse vídeo te ajudar e aí sim você deixa o seu gostei. O primeiro fundo imobiliário que eu vou citar aqui é um fundo de tijolo e eu deixei o fundo de papel para o último lugar, então vou mostrar aqui primeiro os 3 fundos de tijolos e depois o fundo de papel. Então esse fundo GGRC11 é um fundo do setor de logística, então ele tem majoritariamente ali imóveis, galpões logísticos. Que são inclusive bons galpões em boas localizações, além de ter bons inquilinos, boas empresas como inquilinos. Mostrando aqui algumas informações desse fundo imobiliário, como você consegue ver, ele está custando 10 reais e 81 centavos, mas nós consideramos que ele é um fundo de base 10 porque oscila muito próximo de 10 reais. Ele distribuiu um dividendo referente ao preço atual de 10,81 de 10,17% em 12 meses. Então se você tivesse investido aqui, durante 12 meses você teria recebido esse acumulado de 10,17% isento de imposto de renda e isso daqui seria apenas os aluguéis. Ele está com um PVP, que é um preço sobre o valor patrimonial, em 0,96. Para você que não entende isso daqui, abaixo de 1 significa que ele está descontado, acima de 1 significaria que ele está com um sobrevalor, está acima do valor de patrimônio dele ali. Porque é preço sobre o valor patrimonial, é o preço de mercado dividido pelo valor de patrimônio. Se está baixo ele está descontado, se está acima ele está um pouco mais caro. Nesse caso aqui descendo nós temos mais informações referente aos dividendos, você tem um período máximo aqui que começa lá em 2017, ele é um fundo bem antigo, o que dá uma segurança maior, uma solidez maior, porque aí você consegue avaliar o histórico do gestor. Então isso é bem interessante, ele pagou constantemente aqui, podemos afirmar que sim, esse daqui é um fundo muito bom, muito interessante para você considerar o investimento. E o seu dividendo por cota, pelo menos no último rendimento, no último mês, foi de 9 centavos. Então a cada R$10,81 você recebe 9 centavos. Quanto mais você investe, quanto mais cotas você tem, mais você vai receber. Aqui você consegue ver alguns detalhes no relatório gerencial desse fundo, e olhando aqui por exemplo, você consegue ver que ele tem 58,67% em galpões logísticos, tem aqui 22,35% em galpões industriais, e temos aqui o restante de quase 19% em imóveis do tipo híbrido. E o seu ramo de atividade varia também, tem aqui comércio, varejista, tem alimentos e bebidas, química e petroquímica, então tem vários tipos aqui, ele é bem diversificado nesse sentido. Aqui você consegue ver os galpões que ele tem. Então ele tem aqui um galpão da Ambev, Ambev novamente, tem outro aqui, Santa Cruz, Hering, Americanas, então tem vários imóveis, tem outros aqui, da Suzano, então você vê que são empresas grandes, né, Suzano, tem aqui Ambev, Hering, são todas empresas bem grandes, tem aqui do Mercado Livre também, Grupo CB, Açaí Atacadista, né, então você vê que é um fundo sólido. Eu não vou explicar todos os detalhes a respeito desse fundo, não vou fazer uma análise aqui do relatório gerencial, porque o meu foco aqui não é fazer uma análise desse fundo, né. Passando para o próximo aqui, que nesse caso é o Gari11, ele é um fundo híbrido, que nesse caso tem em torno de 50% em imóveis de renda urbana e 50% em imóveis de galpões logísticos. Eu vou mostrar isso aqui em mais detalhes no relatório gerencial, mas primeiramente, olhando aqui algumas informações, você vê que ele está custando nesse momento R$9,01, distribui um rendimento de, em média, R$0,09, e nós temos aqui um dividend yield nos últimos 12 meses de 11,38%. O seu PVP, que é o indicador se ele está caro ou barato, está em 0,96, está abaixo de 1, o que é positivo, indica que ele está descontado. Temos aqui a relação de dividendos no período, ele é um fundo que foi lançado lá em 2020, então esse daqui é um ponto positivo, ele tem 4 anos. Geralmente, eu considero um prazo de 5 anos o mínimo para eu ter um histórico de um fundo imobiliário, de uma ação da Bolsa de Valores. No geral, é interessante você ter um prazo maior, ter um histórico. Nesse caso aqui, ele começou lá em 2020 e, ainda assim, é um prazo bom, pagou consistentemente dividendos em todo esse período, variando aqui de R$0,08 a R$0,09 de dividendos mensais, então é um pagamento bem recorrente durante todo esse período. Olhando aqui o relatório gerencial, nós temos algumas informações. Aqui você já consegue ver que ele tem um total de 25 ativos, então ele tem uma boa diversificação, pagou aqui um dividend yield no ano de 11,52%, não tem nenhum dos imóveis que está vago, então tem 0% de vacância física e financeira, todo o patrimônio dele está alocado em algum imóvel. E olhando aqui na parte do portfólio no relatório gerencial, nós conseguimos ver como está a distribuição dos seus imóveis. Minas Gerais tem aqui 51% em renda urbana, 49% em logística, e aí tem a distribuição por locais, por estados, então você tem uma grande concentração aqui nessa região. Minas Gerais, que é o meu estado, não tem aqui, mas consideramos aqui São Paulo com uma grande concentração, que é um ponto positivo. E aqui embaixo você consegue ver os detalhes de onde exatamente estão os imóveis. Então ele é um fundo bom, que tem bons inquilinos, e aqui embaixo você consegue ver quais são os inquilinos exatamente, onde que está localizado, a área alocável que ele tem aqui, então você consegue ver, conferir tudo isso aqui no relatório gerencial. É bem interessante você dar uma conferida e quando você vai escolher um fundo imobiliário, quando você vai analisar um fundo imobiliário. São todos imóveis grandes, boas localidades, inquilinos de qualidade, então você não precisa se preocupar com relação a isso. Eu selecionei fundos bons aqui para você. O próximo fundo que eu selecionei é o CPSH11, que é um fundo de shopping, e tem atualmente nove shoppings. E de todos esses shoppings, como eu vou mostrar daqui, mais de 50% está localizado na região de São Paulo, o que é interessante. Mas olhando aqui algumas informações desse fundo imobiliário, nós temos aqui o preço por cota de R$10,78, o último rendimento de R$0,10, dividend yield, que seria o dividendo nos últimos 12 meses, referente ao preço da cota atual, está em 11,96%, é quase 12% líquido isento de imposto de renda. Então é bem interessante, um fundo de shopping abaixo do seu valor patrimonial, pagando quase 12% de yield. Olhando aqui nós temos o seu histórico de dividendos, e aqui nós já podemos ver um ponto negativo. Ele é um fundo que foi iniciado em 2023, é um fundo que tem praticamente um ano de existência, o que é ruim, porque nós não sabemos exatamente como está sendo a gestão desse fundo. O interessante é quando nós temos um prazo um pouco maior, como eu já falei, aí você tem um histórico de gestão do fundo, então isso é bem mais interessante. Porque você tem que tomar cuidado por conta disso, mas é um fundo que está entregando um excelente rendimento, e tem imóveis de boa qualidade. Olhando aqui o relatório gerencial desse fundo, você consegue ver os ativos que ele tem, e onde eles estão localizados. Então você consegue ver aqui vários imóveis, são imóveis de qualidade, e você tem aqui quais são os shoppings, tem aqui o Cidade Jardim, tem Iguatemi Fortaleza, Shopping Praia de Belas, então tem todos os shoppings aqui, e as localizações desses shoppings. Como eu falei, mais de 50% estava localizado na região sudeste, o que é interessante. Está aqui em São Paulo. Aqui embaixo nós temos algumas imagens dos imóveis, então você consegue ver aí alguns imóveis que ele tem. Descendo mais você vai tendo todas essas informações dos shoppings. Então são shoppings bem estruturados em locais de grande movimento populacional. A maior parte sendo em São Paulo é interessante porque é uma região com um grande volume de pessoas por metro quadrado, por mil metros quadrados, então você tem uma grande concentração de pessoas, o que acaba sendo positivo para a remuneração dos lojistas e consequentemente para a remuneração do próprio fundo. E o último fundo dessa lista, que como eu falei é um fundo de papel, é o VEGIR11, que também é um fundo de base 10. Ele está aqui com um preço por cota de R$9,88. O último rendimento foi de R$0,10 por cota e o seu dividend yield está acima de 12%, que é bem interessante, paga 12,45% ao ano isento de imposto de renda. Não significa que ele vai pagar isso no futuro, mas pagou referente ao preço da cota atual. Ele é um fundo que está sendo negociado um pouquinho acima do seu valor patrimonial, em 1,03% do seu PVP, mas é um fundo bem interessante, eu já falei em outras ocasiões dele também. Pegando aqui um histórico de longo prazo, você tem desde 2018 a existência desse fundo, e ele oscilou bastante, principalmente aqui nesse período de juros mais baixos, já que é um fundo de papel, ele vai oscilar conforme a taxa de juros e inflação. Então nós tivemos aqui um período de inflação mais alta, ele pagou mais do que o normal, pagou aqui 1,3%, 1,2% ao mês isento de imposto de renda, e agora com a queda na taxa de juros está pagando um pouquinho menos, ainda próximo dos 1% ao mês. E aqui no relatório gerencial nós conseguimos ver todos os seus CRIs, que um fundo de papel investe em CRIs, geralmente. Então nós temos aqui vários CRIs, são muitos CRIs mesmo, então ele tem uma grande diversificação, é interessante você considerar também quais são os indexadores. A maior parte desses indexadores são em CDI, então ele é diretamente relacionado e influenciado pela mudança na taxa de juros, porque se a taxa Selic muda, o CDI muda também, e assim você tem uma diferença de rentabilidade aqui, CDI mais 3%, CDI mais 4%, na média eu diria que é CDI mais 4%, talvez. Então se você tem um CDI caindo, você tem uma remuneração diminuindo, mas é um fundo que tem uma grande diversificação de CRIs, e CRIs de qualidade. Mas e aí, o que você achou desses 4 fundos imobiliários de base 10? 3 fundos de tijolo e 1 fundo de papel. Todos eles pagando aí excelentes dividendos, em torno de 11, 11,5%, 12% ao ano, até mais de 12% ao ano, como esse daqui. O que você achou deles? São fundos bons? Não são? Você tem investimento em algum? Não tem? Comenta aqui embaixo e comenta a sua opinião sobre eles. E se você tem interesse em aprender a fazer as análises mais completas de fundos imobiliários, de ações, quer aprender a investir no exterior, quer aprender as nuances dos investimentos, vem aqui embaixo no primeiro link da descrição e preencha o formulário que eu entraria em contato com você. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, se te ajudou já deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações. Com isso eu me despeço e nos vemos no próximo vídeo.